Hoje dia 24 de agosto de 2021, aqui na fazenda Ilha Verde, conseguimos resgatar um animal aqui ó, um corpo de bombeiros trabalhando e tirando os animais na área de queimado e soltando, é o bombeiro salvando vidas, vamos soltar esse animal e devolver ele em um local seguro, Brasil! Brasil!